Música Todo mundo já se perguntou alguma vez na vida Por que eu preciso aprender isso? É uma pergunta bem frequente na escola Principalmente naquelas aulas de química, física, matemática Que parecem não acabam nunca E uma das possíveis respostas para ela é Para se tornar um bom cientista Mas eu não estou falando de alguém com cara de maluco Trancado em um laboratório não Eu estou falando de qualquer pessoa Inclusive você, que está aí assistindo esse vídeo Ser um cientista é ter vontade de aprender como as coisas funcionam E usar esse conhecimento para poder transformar o mundo ao nosso redor Pode ser alguma coisa do seu dia a dia Como por exemplo, usar uma panela de pressão para cozinhar algo mais rápido Essa ideia funciona tanto para o seu feijão Quanto para reações químicas que estão ocorrendo em processos industriais Porque o segredo é só que a pressão faz a temperatura que a água ferve aumentar Então aquela água na panela de pressão Ela fica mais quente do que uma água fervendo numa panela convencional Ou você pode se perguntar também Por que o Brasil é dividido em estados tão diferentes entre si? E estudando a nossa história Vai descobrir, além da resposta dessa pergunta Uma série de heranças políticas e sociais Que nos afetam até os dias de hoje E já que estamos falando aqui de história e sociedade A ciência foi um grande motor dos avanços tecnológicos nos últimos séculos E ela mudou completamente a maneira que nós encaramos o mundo Você, por exemplo, deve estar vendo esse vídeo por uma tela de celular E nós comunicamos hoje em dia muito mais por telefone Chamadas de vídeo a longas distâncias que não existiam antigamente Mas, e aqui no Brasil? Será que nós participamos dessas mudanças e desses avanços? E a resposta é claro que sim No Brasil, diversas pesquisas científicas são realizadas em universidades e institutos De norte a sul do país Além de pesquisas básicas, para a gente entender melhor o mundo que nós vivemos Também são realizadas pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias Que podem estar mais próximas do que você imagina Talvez você já tenha ouvido falar do pré-sal Uma reserva enorme de petróleo que está num local de dificílimo acesso Mas a Petrobras está conseguindo explorar Graças a diversas tecnologias desenvolvidas aqui Com parcerias de diversas universidades E um outro exemplo é a Fiocruz A Fiocruz faz pesquisas nas áreas de saúde E desenvolve diversos tipos de tecnologia Para nós combatermos doenças locais Como por exemplo a doença de Chagas, a febre amarela A dengue, a zika e a chikungunya Essas tecnologias desenvolvidas aqui Geram oportunidades aqui no Brasil E mais pra frente Refletem-se até em empregos novos gerados Mas tudo isso Começa lá na sala de aula Com aquelas pequenas migalhas de conhecimento Que alimentam os novos cientistas Que alimentam os direitos Coelho